Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Qual o NOX médio do fósforo no H3PO4, que é o ácido fosfórico? Bom pessoal, para você fazer o cálculo do NOX do fósforo que está aqui no meio, você precisa conhecer o NOX do hidrogênio e do oxigênio. O NOX do hidrogênio, ele praticamente sempre será mais um. Em alguns casos, como por exemplo, nos hidretos, quando o hidrogênio estiver ligado a metais que têm eletronegatividade menor do que a dele, ele vai ter o NOX sendo menos um. Só que nesse caso aqui o NOX do hidrogênio será mais um. O oxigênio, ele tem o NOX em praticamente todas as moléculas igual a menos dois. Em alguns casos, algumas exceções, como por exemplo, os peróxidos, o NOX do oxigênio pode ser menos um. E nos superperóxidos também, o NOX do oxigênio não será menos dois, tá bom? Só que nesse caso, também o NOX dele será menos dois, que é o NOX padrão dele. Então, você vai pegar a molécula que você tem, H3PO4, e aí você vai fazer o seguinte. Vamos marcar com uma caneta azul claro o NOX que a gente conhece. O do hidrogênio é mais um. O NOX do oxigênio, ele é igual a menos dois. Agora, com uma caneta preta, eu vou multiplicar o NOX do hidrogênio por três, porque eu tenho três hidrogênios dentro da molécula. Mais um vezes três vai dar mais três. O NOX do oxigênio eu vou multiplicar aqui por quatro, porque eu tenho quatro átomos de oxigênio dentro da molécula. Menos dois vezes quatro é igual a menos oito. Qual que é o NOX total? Ou seja, qual que é a carga total dessa molécula? É a carga que fica aparecendo aqui em cima. Professor, mas não aparece nada em cima. Não aparece porque o NOX é zero. Então, o somatório dos NOX de todos os elementos tem que ser igual a zero para ser igual ao NOX da molécula. Tudo bem? Então, olha só. Eu já tenho aqui menos oito com os átomos de oxigênios, com todos eles, e mais três com os três átomos de hidrogênios. Menos oito com mais três, se a gente fizer esse somatório, vai dar menos cinco. Então, menos cinco mais quanto vai ser o NOX aí do... Desculpa. Menos cinco mais quanto vai ser igual a zero, que é o NOX que a gente vai ter aqui para o fósforo. É menos cinco mais cinco. Então, o NOX do fósforo aqui será mais cinco. E se você somar todos esses valores, mais três com mais cinco é mais oito. Com menos oito é igual a zero. E zero é o NOX que a gente tem aqui da nossa molécula, ou seja, descobrimos aqui o NOX médio do fósforo. O fósforo vai ter NOX de mais cinco. Beleza? É basicamente isso. Quando você não sabe o NOX de um determinado elemento, mas você sabe o NOX dos outros elementos, você vai fazendo o somatório aí dos NOX para tentar encontrar o NOX da molécula. O que faltar para encontrar aquele NOX da molécula é o NOX do elemento desconhecido. Não é muito complicado fazer isso, mas é bom que você pratique, pegue outras moléculas, outros exemplos. Beleza? Pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like neste vídeo, de compartilhar em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí